Bom, hoje eu vivo de música, mas mesmo quando eu estava trampando numa empresa, horário para entrar, para sair, bater cartão e tudo mais, eu já vivia música, vivia música dentro da empresa, tanto que no meu trabalho o pessoal não me chamava pelo meu nome, de RG, me chamava pelo meu vulgo, né, Libral. Então isso demonstra que realmente a música, o rap, o hip-hop, isso está engendrado 24 horas por dia na minha vida. Isso interfere na criação do meu filho, isso interfere no jeito que eu trato os meus familiares, isso interfere no jeito que eu me comporto na sociedade. Às vezes, por exemplo, um exemplo bem básico, assim, eu fui jogar bola no condomínio de um amigo no sábado, teve uma cena muito preconceituosa, saca, para a gente entrar, para eu entrar no condomínio para jogar bola só, no condomínio Badarosca, no condomínio Tampá, mas teve toda uma frescura lá e eu vi que era meio que um preconceito pelo estilo e tudo mais. E isso daí, eu acho que o rap, ele me ensina a lidar com essas coisas, saca? Ele me ensina a me comportar nessas situações de uma forma inteligente, não de uma forma a mandar todo mundo ir à merda, mas, tipo, saber se comportar, saber debater, saber se confrontar. Por isso que o rap, ele é muito importante para isso, ele ensina... É muito mais fácil você bater no seu filho do que você trocar uma ideia com ele, né? Então, no comportamento do meu filho, o rap me ensina a trocar uma ideia, a falar, a tentar ali educar, porque o rap me educou em muita coisa. Às vezes, estar bravo em casa com o seu pai, com a sua mãe, e o rap, ele, em várias vezes, em várias músicas, ele já me demonstrou que essas são situações da vida, saber diferenciar o que é sentimento e o que é real, seja sentimento bom ou sentimento ruim, você trazer para a sua realidade da vida. Uma vez que é um estilo de viver, não é só quando eu tô com um fone no ouvido, ou quando eu tô num evento que eu vivo hip-hop e eu vivo rap. E sim, é 24 horas por dia. Já me ajudou a conseguir trampo na empresa pela desenvoltura, por saber se comportar numa dinâmica de entrevista e tudo mais. Então, quem acha que o cara que faz rap, ele só ia, né? Quando eu venho na festa de uma mina, ah, esse aqui é meu amigo MC. Aí ela, ah, é mesmo? Você é um mano? 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 Falei, não, eu não age assim, eu sou normal, eu sou humano. Eu faço rima, mas tipo, troca ideia igual você. Então, as pessoas quebram esse paradoxo aí, tipo, de achar que do rap, e só fala, gire aí, não tem nada na cabeça, aí só rima, não tem nada disso. Tem muito conteúdo, às vezes até muito mais do que às vezes quem tá julgando de fora, né? Então, o rap é super importante para todos os âmbitos da vida, seja profissional, espiritual, sentimental, em toda carreira, tudo, ele influencia bastante. Então, eu enxergo de duas formas, né? Como uma pessoa que tá dentro e como também uma pessoa que teoricamente tá fora, não como ouvinte e como participante da cena atual, né? Como ouvinte tá uma época muito boa de se ouvir, na questão de muita variedade. Tem rap hoje, de todas as formas, você pode procurar ali uma forma que você goste de ouvir e ir variando bastante isso, né? Uma época que não tinha tanta variedade em questão de estilo, em questão... Hoje a galera tá muito preocupada em contexto de um disco, muito preocupada em masterização, em identidade visual, em clipe, em muita coisa, muito conteúdo. Isso é ótimo pra cena e é ótimo também pra quem ouve, né? Como ouvinte, isso é perfeito. E pra chegar até as pessoas também tá fácil, até mesmo pela questão da internet. Bom, eu acho que a importância é muito grande, né? Porque até mesmo eu tenho uma ideia muito louca e que tem um potencial muito bom na minha cabeça, ou só no papel, ou só mostrar pra minha família, pra minha mina, pros meus amigos mais próximos, ela é só uma ideia. Quando ela chega, eu tenho a possibilidade de mostrar isso pra mais pessoas, poder levar o meu projeto, seja fazendo uma página no Facebook, divulgando, comentando ali. Se for um projeto muito bom mesmo, você consegue fazer isso proliferar, propagar pra outras pessoas, isso é ótimo. Projetos como a Local 7 é o que a cena do rap hoje precisa bastante, porque assim, tem muito artista bom de qualidade, desenvolvendo trampo muito bom. Só que onde que nós vamos chegar, pra onde que nós vamos levar essas coisas, esses trabalhos, esses projetos? Eu não posso ter só a minha página no Facebook ou no meu perfil no Twitter ali, pra poder falar sobre a minha música e compartilhar com as pessoas que me seguem. Eu tenho que, é legal uma outra pessoa, é legal um site, um projeto que tenha capacidade ali de editores, pessoas que escrevem, criadores de conteúdo, pra falar sobre a música de tal artista, a proposta é essa, tal. Poder dissertar sobre aquilo, então isso é muito importante, a gente, quanto mais meios pra gente levar a música, isso até fomenta mais a cena. Porque, pô, tá fomentado de muitos MCs, muitos artistas, muitos grupos, de muita qualidade. Mas onde que vai ser jogado isso? Onde que vai ser colocado isso? Hoje nós temos um programa só que na TV de rap, que é o Manos e Minas, isso é muito pouco pra tamanho do rap, né? Um programa só pra, meu, a expansão que o rap tá tomando. Então, que tenha mais Local 7, que tenha mais Manos e Minas, que tenha mais sites de qualidade, que estejam a fim de realmente tratar com profissionalismo. Salve, eu sou Eli Brau e eu também tô aqui na Local 7. Música Música